Olha gente, quero fazer um registro aqui, aliás dois registros nessa semana não muito agradáveis assim pra mim e pra um companheiro aqui do grupo que é o meu querido baterista, o Chico Cardoso Chico Carlos, desculpa, o Chico, Chico Nos encontramos essa semana, mais precisamente na quinta-feira coincidentemente num local que muitas pessoas não gostariam de se encontrar e nós nos encontramos, ele perdeu o papai dele que foi sepultado hoje pela manhã e eu perdi na família a avó de tantos netos, bisnetos, enfim, dona Geni Pará de Lima que foi sepultada ontem e nos encontramos num momento em que ele estava documentando legalizando a morte do pai e a gente se encontrou não foi um encontro muito feliz, mas eu quero aqui dividir com ele as nossas dores e deixar a sua família, meu querido amigo Chico os nossos mais profundos sentimentos aqui de todos do grupo e a família da dona Geni, minha família muita paz nesse momento, muita calma gente, na juventude, quem não escreveu ou planejou um sonho escreveu uma coisa e disse, olha, vai acontecer isso aqui e muitas vezes o final foi feliz ou não feliz tem alguém aqui que fez isso? em casa tem? então, às vezes você escreve, não dá certo no final não é aquilo que você quer, não é aquilo que você gostaria que fosse o capítulo fica para a próxima vez e você tem que passar por cima daquilo e ir embora e hoje nós vamos mostrar a história a novela da vida da dona Glória que tem uma historinha mais ou menos parecida vamos lá história de novela na vida real é assim que podemos definir o romance de dona Glória mas ao contrário do que acontece na telinha não puderam concretizar o Felizes para Sempre como Romeu e Julieta foram proibidos pelas famílias de namorar e seguiram em caminhos separados mas o amor da juventude nem o tempo conseguiu apagar gostaria de pedir do Carrossel da Saudade uma música de Dalva de Oliveira com o nome do hino do amor que é um trechozinho dela se o azul do céu escurecer e a alegria da terra estremecer não importa querido viverei do nosso amor se o azul do céu escurecer e a alegria da terra ferecer não importa querido querido não viverei do nosso amor se tu és o sol dos meus meus se os meus beijos sempre foram teus e não importa querido 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 o amargo das dores desta vida um punhado um punhado de estrelas um infinito irei buscar e aos teus pés esparramar e não importa os sorridos desuspenças e castigos quero apenas te adorar se o destino não nos separar se distante a morte te encontrar não importa querido porque eu vou querei também quando enfim a vida terminar de um sol nada vai restar no milagre sobre o Deus para no céu te encontrar quando enfim a vida terminar de um sol nada vai restar no milagre suponemos Deus para o céu te encontrar se encontrar se encontrar o maravilha entendendo aí a caixinha musical mandou bem legal legal graça tudo bom com você melhor agora volta obrigado por ter vindo mais uma vez aqui muito obrigada pelo convite para o carrocel é um prazer muito grande e principalmente estar aqui na cidade nova viu gente eu gosto muito daqui eu tenho um grupo de idosos que são maravilhosos eles estão aqui eles estão aqui meus idosos você sabe que você tem uma fã além de tantas fãs que você tem você tem um em casa que está assistindo nesse momento que é minha esposa que curte muito tua música muito legal então vamos lá a noite do meu bem a primeira canção depois a imouraria é isso? sim com você muito obrigada volta vamos dançar hoje hoje eu quero a rosa mais linda que houver e a primeira estrela que ele é para enfeitar a noite do meu bem hoje eu quero paz de criança dormindo quero abandolo de flor e se abrindo para enfeitar a noite do meu bem eu quero amor o amor mais profundo eu quero toda a beleza do mundo para enfeitar a luz do meu bem quero a alegria de uma volta quero derrubar de balso com o amor para enfeitar a noite do meu bem ah como este bem demorou a chegar eu já nem sei se terei de olhar toda a pureza que eu quis levar do meu bem eu já nem sei Quero a alegria de um prato bom Quero dendura de pão sem pão Para enfeitar a noite do meu Ah, como este bem demorou a chegar Eu já nem sei se terei no olhar Toda a pureza que eu quero te dar Muito obrigada, gente Quero oferecer essa música para minha amiga Ivan Leide Estarem presente Eu moraria Da velha rua da Palma Onde eu ia Deixei ver essa minha alma Por ter passado Mesmo no meu lado Certo falista De cor morada De calma E olhar do cista Ai, morreria Do homem do meu encanto Em mim em dia Mas eu adorava tanto Amor que o vanto Como amando Levou consigo Mas que ainda não é hora E é toda hora Trago comigo Ai, morreria Ai, morreria Jurou-se-nos-nos-nos-beira No vencido com a grossa A dois pôres tradicionais Ai, morreria Ai, morreria Das procissões a passar Da severa e boa e saudosa Da que der É solução Acredito com a grossa A Rustica A gustar A punch Sneij Arrita E additionally Do homem Olhos Amor Tirita Amém. Amém. Uau! Falou, Graça Silva. Obrigado, meu bem. Ô, coisa boa, vocês gostam, né? Nossa. Gente, é o seguinte, o Centro de Convivência da Família 31 de Março, lá do Japiim, vai realizar amanhã, dia 24, sábado, de 8 até às 16 horas, um passeio especial ao município de Rio Preto da Eva. Para maiores informações, pelo 3878-6401. Vale aí, para quem quiser ir. Vem cá, meu querido. Quem é que vem agora? Marcos D'Angelo. Vem cá, Marcos D'Angelo. Vamos aplaudir, gente. É para sacudir aqui hoje, viu? Muito boa noite. Muito boa noite a todos. Que maravilha. Graças a Deus. Bom tê-lo aqui mais uma vez. E para cantar, tornerou na primeira canção.